Estou saindo de casa agora e vou mostrar para você, morador do Riastos Machados, principalmente aqueles que odeiam eu, não sabem o que eu faço, não sabem o que eu pretendo, não sabem o que eu quero, mas uma coisa eu sei, não sou político e não quero ser político. Vou mostrar para você que me odeia, um trabalho de um cara que só faz aqui para melhorar onde você mora. Depois desse vídeo, você fala o que você quiser, que é me odiar, me odeie, mas o fato é, cidadão, você tem que conhecer a pessoa de quem você está falando. Meu nome é Lourival Delfino, sou morador aqui da Rua Deano Gonçalves, 111. Vou mostrar para você agora o que nós conseguimos só aqui nessa região. É pouco, é quase nada, queremos uma obra, mas é muito pelo que já estava. Vem comigo. Estou aqui na interligação da Riastos Machados com a Engenho Novo, que é confundida com arquiteto Leonor Vatigas. Ela vai chamar arquiteto Leonor Vatigas quando tiver pronta essa obra. Quando tiver ombra, não está lá pronta. O fato é, essa via aqui não é uma rua, só que não é uma rua. Aqui se jogavam vários entulhos, porque os sarros vinham por lá e trincavam as casas. O fato é, cidadão. Conseguimos esse asfalto aqui, que é um paliativo, junto à Prefeitura, junto à Petrobras. Tivemos até que enganar a Petrobras naquele seguinte discurso. Você finge que não viu e eu finge que não fiz. Porque se você denunciar, a Petrobras tira tudo isso aqui. Beleza. Não só isso, também a gente conseguiu o quê? Um farol aqui. Esse farol não deveria existir. Por quê? Porque isso aqui não é uma rua. Conseguimos esse farol aqui e conseguimos aquele farol na Rua Gaia, ali com a Amador de Souza e arquiteto Leonor Vatigas. Aqui tinha vários acidentes. Vários acidentes. Fui até chamado de nome do que o carro fez. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Conseguimos. Riachos Machado. Não para só por aqui. Tem mais, mano. Vem comigo. E tem um detalhe em toda a limpeza que tem aqui. Não só sou eu, mas eu sou um dos vários responsáveis pela limpeza aqui do Riacho, porque temos enchente aqui. Aqui na Rua Amador de Souza conseguimos essa pracinha aqui. Essa praça não tem nome. A gente mantém a limpeza dela, porque o pessoal que vive reclamando me chamam. A gente mantém ela limpinha. Tá difícil, porque aqui tem um treco lascado. Mais uma vitória da comunidade, do nosso trabalho. E eu é que faço esse trabalho de denunciar para a prefeitura. E sou um dos vários responsáveis. Não o maior, mas um dos maiores. Porque aqui quem manda é a comunidade. Isso aí, ó. Mais uma pracinha. Rua Amador de Souza. Estou aqui entre a Rua Galena, que vem da Amador de Souza. Aqui, Rua Sem Nome. E, na sequência, Ação Jujeto Divino. Conseguimos a abertura dessa via com muito sufoco, muito trabalho, muita luta. Eu tive que me indispor, porque aqui jogavam mais de 30, 40, 50 caminhões por mês. Não tem mais entulhos. Não tem mais entulhos, Adão. Aqui mais uma vitória da comunidade. Fizemos trabalho junto à prefeitura. Graças à comunidade. E, é lógico, a mim. Tá aí, ó. Abertura da via. Prefeitura geral. Ainda assim, tem pessoas que jogam entulho aqui, ó. Isso é coisa de morador. É gente que me odeia. E gente que odeia você. Porque isso aqui, meu amigo, tem nome. Falta de respeito. Falta de dignidade. Vamos lá, rapaz. Continuar. Vamos, mano. Aqui, uma das nossas maiores conquistas e a maior decepção com um vereador. Praça Maria Filomena de Oliveira Araújo. Conseguimos a obra dessa praça. Tá tudo reeditado. A praça ficou boa. E conseguimos um nome pra ela. Eu até fiz placa, comprei uma placa, coloquei uma placa naquele poste. Naquele poste, naquele poste. Como vocês me odeiam, vocês tiraram a placa. Mas essa praça tem nome. E não está ainda inaugurada porque o vereador que você votou, tá com medo de vir aqui. Medo de vir aqui. Por quê? Porque sabe que a gente aqui é um bairro onde tem dependência química. Mas a praça aí tá feita, ó. Praça feita, bonitinha. Conquistada. Pra você que me odeia, o vereador que tá aqui nem vou falar o nome dele. Verifica que você vai saber quem é. E estamos lutando agora pra que a prefeitura coloque a placa e inaugure essa porra dessa praça. Até mais. Vamos lá, mano. Aí, ó. Efetividade. Estou aqui na rua Cônigo Antônio Dias Pequeno com a Riacho dos Machados, tá? Aqui é o Riacho dos Machados e conseguimos a obra do outro lado. Aqui do outro lado a obra foi feita e a obra foi terminada. E aqui, nessa esquina, conseguimos o quê? Conseguimos esse farol aqui, ó. Esse farol foi conquista nossa. Pedido da comunidade, pedido do cidadão, pedido nosso, tá? Na sequência, vou mostrar pra vocês também o que nós conquistamos. Tá vendo aquele ponto ali, ó? Aquele ponto foi pedido nosso. Porque o pessoal ficava ali, ó. Ele ficava embaixo de chuva, coisa e tal. Agora, o pessoal tem um ponto de ônibus aqui, ó. Com dignidade, tá? E aqui do lado de cá, temos a obra que a gente chama do Riacho dos Machados Lado Contemplado. Esse lado aqui era vítima de enchente, olha, de descaso e abandono. Agora, cara, agora a obra aqui tá pronta, ó. A obra aqui tá pronta e do lado de lá não tá pronta, tá? Quem é que vai reclamar? Se você me odeia, problema seu, cara. O fato é, estamos juntos e misturados aqui, fazendo trabalho nosso. Riacho dos Machados. E aqui já tá feliz. E lá embaixo ainda tá na loucura. Não para por aqui. Vem comigo. Estou aqui na sequência do Riacho. Abri uma pista lá embaixo. E agora aqui tem fluxo, ó. Tem fluxo lá em cima. E estão pedindo a obra pra abertura ali, dali, ó. Ou seja, quando a obra começar, ela vai pegar aquela parte ali. Aqui é a Rua São José do Divino. E vai até lá o Riacho Machado e vai interligar Itaquera. Tá? Interligação também pro shopping Aricanduva. Parque do Carmo, mas Itaquera. Aqui é a Rua São José do Divino. Ela vai deixar de chamar São José do Divino e vai chamar Arquiteto Vila Nova Antiga. Essa região aqui, o pessoal, em GPS, a maioria se perde aqui naquele lado ali. Isso é trabalho nosso. Não acaba aqui, cara. Aqui, ó, temos também, ó. Conquistamos essa quadra aqui. Tá? Conquistamos aquela... Isso aqui já é o pessoal aqui do tanque. É um pessoal aqui da comunidade junto com a gente. Que quer a abertura da via e quer um conjunto habitacional ali. Aqui já é junção de comunidades. Gente que tá lutando pela melhoria do bairro. Quer odiar? Odeia. Tô mostrando pra você quem sou eu e o que fazemos aqui na região. Não para por aí. Vem comigo. Tais que inchou o estado brasileiro, que insistiu no modelo econômico errado, gerou população, pobreza e desigualdade. Turulana, só o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Pintes, chegou a rebater uma declaração turulana sobre a Venezuela. Na última quinta-feira, o presidente disse que a democracia... Estou aqui na cômoda do tanque, vou mostrar uma situação pra vocês interessante e que tá cada vez pior. E o pessoal tá pedindo socorro. Vamos ver o que que tá acontecendo? Vamos lá, pá. Finalizando o vídeo, vocês acabaram de ver parte e parte do que eu tô falando. Porque na realidade, eu mostrei o que nós conseguimos, tá? E aqui tinha um pátio de obras. Estamos tentando aqui a obra do Jardim Machado, tá previsto já a licitação. Previsto. Se vai acontecer, depende do prefeito. Mas a gente tá nessa luta faz tempo. Fato é, cadê aqui o pátio de obras? Já foi retirado e a gente tá na luta aqui. Então pra você que não gosta de mim, pra você que me odeia, eu tô mostrando pra você a verdade e a realidade. Agora coloca na sua cabeça apenas uma coisa. Não fale mal de quem você não conhece. Não fale mal de quem você não vê efetividade. Não fale mal de quem você não sabe o que tá fazendo. Não por você, mas pelo todo. Porque aqui, meu amigo... Bom dia. Aqui nós estamos numa situação de, né? Cruel. Aqui, ó. Pessoal em Pinapipa. Tinha ali uma... Um parte de obra. E estamos aguardando aqui a obra do Jardim Machado. Tá? Isso é fato. É retrato. É registro. Fica na sua consciência agora o que você vai pensar de mim. Não tô preocupado com o que você pensa ou deixa de pensar. Mas eu quero que você veja a verdade e a realidade dos fatos. Jardim Tietê, Riacho dos Machados. Somos iguais a qualquer comunidade. Mas tenha apenas uma certeza, cidadão. Quando tudo isso acabar, eu quero a minha vida de volta e seguir o meu caminho. E você segue o seu. Eu não quero política. Não pense em política. Mas o que tiver de ser, será. Dê um like nesse vídeo. Juntos. A nós. Juntos. 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 Juntos.